Se tens uma impressora 3D, este vídeo é para ti. Uma MESA FLEXÍVEL Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Uma MESA FLEXÍVEL da RepRap Awesome! É uma MESA FLEXÍVEL MAGNÉTICA Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link, se vocês estiverem interessados. Vais gostar certamente desta MESA FLEXÍVEL que tem aqui um acabamento muito porreiro. Já não vais precisar mais de colas, lacas, fitas, etc. Para retirar a peça basta fazer isto e está pronto. A MESA não é compatível com impressora, não há problema. Tens que fazer como eu. CORTAS À TUA MEDIDA Têm aqui um AutoClock da 3M Colam na boca da mesa e depois só têm que colocar esta por cima. Depois é só retirar. Vou agora aqui fazer uma demonstração da minha impressora para vocês terem uma ideia de como isto funciona. A MESA FLEXÍVEL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transfere aqui o calor com facilidade, muito bom. Tem aqui a mesa a 50 graus. Podem ver aqui tem 53 mais ou menos. Tem uma margem de erro. Olha para isto. Facilidade com o que tiras aqui as peças. Obrigado por estares a ver este vídeo. Se tiveres alguma dúvida podes sempre comentar o vídeo. Não te esqueças de subscrever ao meu canal, deixar o teu like e até uma próxima. Tchau, tchau.